Vamos precisar de um tubete e com o molde do farol de dobrar, que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações, dobre e coloque no tubete. A parte de cima do farol eu também vou deixar aqui abaixo no box de informações e aí é só vocês colarem uma de cada lado, colocando também a logo no centro do tubete. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho